Falso E dando a mão da criança Isso dura Isso dura poucos dias É verdade Isso dura poucos dias Ele rápido percebe que Que não responde Hoje não da mais para enrolar as crianças não E dura poucos dias Rapidinho a criança aprende Tá me enganando papai Tem que esperar aqui Agora Eita ficou em silêncio Oi Tô aqui Ficou né Ficou tudo em silêncio Até o som do jogo Já deu umas travadas aqui Pra voltar Caralho Ah eu vi pousar ali Será que consigo mirar nele? Caralho Já foi A internet deu umas Deu um tilt aqui agora mesmo Eu vou ficar lá atrás Caraca Fabiano caçado E laranja E laranja E tem um cara aqui em baixo Olha o cara aqui em baixo Tô com caixa Tô com caixa de munição ainda Ahahahahaha Ih caramba Lá no teto O teto da toa É Opa tem alguém que veio Tem um bombom Tem um bombom ali Tem um bombom ali Caralho mania Não o cara tá atrás de mim mano Como que esse cara ficou parado? Pulou de paraquedas Ficou parado Ah não Passei por ele Caô Que não pegou Tá dentro dessa casa aí Da tua esquerda Isso Boa Derrubou ele? Não Tá indo Tá indo Da tua esquerda Fabiano Isso Deixa eu voltar lá Pra pegar a minha escuta Aqui A farinha aí não? Não não Agora é essa aqui ó Deixa essa arma aqui Bezir Ó a cara Opa tem uma Tem um Renovou uma Esse Renovou esse de munição Com certeza Que BZ Não consigo confiar nela Eu também não Eu também Troquei ela agora Acabei de achar uma especialista aqui Vamos ver Vai dar uma de placa aqui ó Toque de placa não Toque de precisão Carregaram de placa agora Quem quiser Arma Pô Manda uma X Boa Onde onde Vai Ai o carro de novo Carro de novo Aqui né Passou Ta ali Oh coletão Peguei um coletão aqui Eu peguei Mano Eu to Zero Vou entrar nessa casa aqui Eu preciso de munição também, tá muito brabo. Vamos comprar uma caixa ou... É, vai ter que ser na caixa. Vou deixar aqui. Ih, tem alguém me vendo, Costas. Mano, não consigo nem ajudar. Então tá aqui. Ali, ali, ali. Ali, ó, marquei. Galera, eu drofei o dinheiro aqui. Na loja. Dropei o dinheiro na loja. Largaram? Não, tem ninguém. Eu. Foi eu, foi eu que joguei a bomba de... A bomba de fumaça foi eu. Vou pegar aquele dinheiro e comprar uma caixa de munição então, né? Então tô indo. Fenético! Hã? Eu tenho caixa de munição, compra de armamento. Armamento? Mas não tem um tanto assim aqui. Eu não tenho um tanto assim aqui. 130 metros. Eu tenho que juntar a galera toda, tem, pô. Tem. Eu quero comprar uma caixa. Então tá aqui, ó. Seis e blot. Aí, tá o paraquedas. Seis e blot. Tá aqui. Na loja. Vou no paraquedista. Se for jogar, já joga a caixa de munição então junto. Sai daí, Fabiano. Sai daí, Fabiano. Reúne aí. Vou jogar aquele escorredorzinho aqui então. Derrubei um, derrubei um aí. Qual altura? Vou jogar aqui, vou jogar aqui atrás. Ai, tomei. Caralho, lá do outro lado. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Lá do lado aqui, ó. Galera, o Fabiano tá em apuros. Escada, escada, vem escada. Granada de concussão lançada. Vou jogar uma caixa de munição aqui. Tô muito ruim. Joguei caixa de munição? Joguei colete. Ela deu uma caixa de munição que ficou na loja. Vou pegar. Quando eu peguei de armamento, ela caiu. Alguém precisando de blindagem? A caixa de munição ficou lá. Joga dessa casa então. Vai para aquele local. Porra, até que enfim. Caralho, agora sim. Do lado da gente tem as caixas dos caras. Vamos coletão ali. Olha aí, o cara caindo ali, ó. O cara caiu no amarelo ali, ó. Tá cruzando pelo amarelo aqui, ó. Tá no verde. Ó, dentro, dentro. Pega o coletão. Tá dentro desse. Amarelo ou verde? Tá onde tem o colete aqui, ó. Aí, marquei ele aí. Saiu, saiu, saiu. Peguei ele. Tem um aqui, é. Volta, volta. Tô voltando. Tô voltando. Ai, caralho, eu não vou conseguir voltar. Calma, calma. Agora. Vou. Tô indo, dando a volta. Entrei na casa, consegui. Entrei na casa. Tá aqui, ó. Pode ir, Grima. Que eu tô dando... Sai daí, sai daí. Senão tu vai pegar de lado pela direita. Peguei. Isso. Então vamos, vamos. Onde o cara tá aqui no meio, ó. Deu bem, ó. Tem que ter aqui, não tem? Porra, potei minha porra. Potei a porra da minha mirada. Potei a mirada do meu AK, me fodi, mané. Porra. Eu tô saindo em mirada mesmo. Porra, minha mirada do AK ficou feia, né? Vindo pra caralho. A gente vai ter que ir na control center, galera. Caralho. Tomei no cu. Cuidado, cuidado, control center. Cuidado, cuidado. Não bota a cara. Os caras estão muito pesados lá. Onde? Control center. Tem, galera, aqui, ó. Cuidado. Pelo de placa aqui, ó. Cuidado. Nossa, o cara jogou aqui, mano. Ah, não acredito. Sim, sim. Peraí, peraí. Calma que eu vou aí, Roberto. Porra, mas ele jogou muito longe, achando... Candy Crush. Candy Crush é muito bom. Pega ali, ó. Muchilão aí atrás, Roberto. Tá, deixa eu passar. Derrubei, galera. Derrubou? Aproveita pra correr, então. Colete ali, ó. Tomei o ataque pra abrir espaço, vamos. Bora. Boa. Jogaram ataque. É hora de cruzar. Eu tô indo pela esquerda. Eu tô indo pela esquerda. Tô indo por você, Grêmio. Entrei embaixo. Entrei. Vai dois por dois. Vai dois de dois. Cuidado, tem um cara aqui. Tem um cara entrar. Tem um cara aqui. Acabei de ver. Ah, tô matou. Tô matou. Boa. Matei, matei. Nossa senhora. Tem aí, tem outro aí. Esqueci. Peraí, meu filho. Agora eu vou, já vou conseguir. Ah, não que eu troquei a minha bullfrog. Não. Tomei no cu aqui embaixo. Tomei no cu. Tem um cara aqui comigo. Deitado. Eu derrubei um. Vê essa porta aí. Olha pra lá, Fabiano. Olha pra lá. Pela porta. Olha, eu te falei? Meu Deus do céu. Ah, Fabiano. É lá em cima. Anda, anda, anda. Sai do... Sai do... Sai do... Sai do... Ah, aí, Fabiano. Aí, Fabiano. Atrás, Fabiano. Atrás, Fabiano. Atrás aqui, Fabiano. Opa, boa. Tô dormindo, Fabiano. Aqui, Fabiano. Isso. Tá em cima. Alvo marcado pra ataque aéreo. Tá marcando. Entra, 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 entra. Terminar aqui, mano. Jogou muito aqui. O cara tá vindo aí. Tá usando a volta por fora, por trás. É, eu vou pegar ele. Sozinho. Porra, moleque liso. Ai, caralho. Valeu, mané. Caralho, é meio bigodá, mané. Tá comigo de escopeta. Tá atrás de mim de escopeta. Ali. É que eu pulei. Vou ter que... Vamos ter que ir por fora, né? Eu também. Não vou por dentro, não. Tá louco. Olha os caras lá. Tá de doze, hein? Tá bem. Ataca aéreo aí. Tá na casinha, na casinha, na casinha. Na casinha, na casinha. Na casinha. Na casinha. Ah, é. Eu sabia que eu ia usar. Chupa. Eu sabia que eu ia usar. Só tem um. Só tem um. Não, só tem um não. Tem um nada, são nove. Eles estão aqui, ó. Opa, costas, me viram. É. Tá aí na frente, tá aí na frente. Aqui, aqui, aqui. Aí, garoto. Snipe. Esquerda. Nossa, o cara tá aqui de FAD. No muro, no muro, no muro. No muro de FAD. Quem é o azul? Eu morri, eu morri. Nossa. Os caras tão na prisão. Aí, Fabiano, Fabiano, deitadinho. Boa. Lá em cima de trás. Tá aqui pelo túnel. Nossa. Os caras tão na prisão, benzão. Vai dar, vai dar. É. É, é deles. Tá aí embaixo. Tá embaixo no rapel, no rapel. Ó. Faltava só um. Faltava só um. É o cara que tava lá na... Pudê, não é certo nada. É, é, é. Eles estavam lá na janelinha. O ficou perfeito pra eles. Ficou perfeito pra eles. Eles não precisaram sair da prisão. O último círculo, ele deixou eles na janelinha. Enquanto que a gente tava lá embaixo. É, porque quando deu o círculo que subiu, aí fodeu a gente. É. Se descesse, quebrava eles. É mesmo. Eu consegui quase pegar um. Foi o cara que tava mais adiantado. No murinho de cá. Pô, o pior foi o cara da FAD, cara. Que eu vi ele no mapa, né? No minimapa, mas eu não consegui achar ele na minha frente. Ele mesmo. Na minha frente, mano. Foi o mesmo defeito na visão que eu tive. Roxão. Procurem o aquecimento de verdade. A gente vai mobilizar em breve. Continua aí. Continua. Continua a virar, então. Caraca, ainda explodiu o maluco. Aaaaaah! Paraquê... De helicóptero.